A Fonso Carmona até tem crime e violência doméstica resistiu a esteve se a Tribunal Distrital Didi comparou o caso Siracelo. E a tina neve se foi no janeiro e setembro, Tribunal Distrital Didi resistiu a crime e violência doméstica que é muito o caso do caso do violência doméstico continua aumentando, também a utilização média social, mas a degradação moral família não é menos. mas os filmes têm de ver a salão de ser legais,نحos do que há o harino de ser legais. Ou, levaram sua influencia na tecnologia automática. Ora, sei lá, deve ser legais e conclusos para ser legais. Mas realmente os filmes conferredem com a Fonso Carmona da tribunal. Ela observou a foto com os filhos. Não sabemos que os falharem no domínio, não sabemos que seja, porque em geral não há falta de confiança. Só não sabemos que os falharem na moral são precisos e nos��amos o direito para ser conscientes que as fãs do nosso mundo. O governo deve ser cidadão, a igreja deve ser cidadã. Então, não há problema, não há problema, não há problema. Não há problema, não há problema. Os juízes informam, além de fator médio social, caso de violência doméstica, asnemos também a natureza, crime e balão, mais os crimes e homicídios, violência sexual, maus-trato, vão menor, não há ofensas corporais. Querido Santos, Xemén.